Claro, claro, claro. Esperança em muitos aspectos. Por que esse disco veio com esse nome que é uma luz, um ano tão especial para a sua carreira? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que a alegria de estar no seu programa é minha. Porque realmente há dois anos, praticamente, que eu venho tentando conseguir um tempo de ficar mais dias em Salvador para fazer o programa. E hoje, graças a Deus, chegou esse dia muito esperado e eu estou muito contente de estar com você. E com você também, lógico, com todos vocês, amigos de casa. Olha, o Esperança, Esperança para mim, a palavra já é uma coisa extraordinária, já diz tanta coisa, e é o que eu tenho dentro de mim, é o que eu sinto, realmente, não só para mim, como artista, como cantora, como intérprete da música popular brasileira, como lutadora pela música, mas também como ser humano, como pessoa que vive, que sofre, e que sente os problemas e sabe dos problemas. Então, é uma esperança geral, é uma esperança de que tudo melhore, sabe, para todos nós. A capa do meu LP, eu botei algumas crianças na capa e essa palavra me veio exatamente a olhar para aquelas criancinhas, a olhar foto, a foto que ficou finalmente para a capa. Aqueles olhinhos, eles que sopraram no meu ouvido aquela palavra, essa palavra esperança. Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar, Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Flechas sorrateiras, cheias de veneno, querem atingir o meu coração. Mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo para qualquer ingratidão. Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã, céu azulou, na linha do mar, vem aqui, lágrima do mar, eu vou-me embora do mar, eu vou-me embora, Só pra lágrima do mar.